E a amazonense Kelly Machado, que estaria desaparecida, foi presa em Campinas, São Paulo. Nós mostramos o caso na edição de ontem do Jornal em Tempo. Segundo a polícia, ela teria sido presa por tráfico de drogas. A família ainda não tem muitas informações. Um jovem foi assassinado depois de ter a casa invadida por assaltantes na colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. Ele e o pai perseguiram os bandidos. A vítima foi Tales Josafá Silva, de 17 anos. Ele estava com os pais quando quatro homens entraram na casa. A gente abre o portão e quando meu marido estaciona ali na frente, ele percebe. Quando eu vou tentar fechar o portão, ele entra aqui para dentro e o portão abre. E ele sai, corre no meio da roquete, ficar no meio do seio. E um vem aqui para cima. A família trabalha com comércio e era ameaçada há quase dois anos. A moto roubada tem GPS. E de acordo com os parentes de Tales, no último fim de semana, ele foi procurado para saber sobre o aparelho. Já disse mesmo que ia mandar matar, ia roubar aqui a minha casa. E um dos filhos dessa pessoa, ele estava instigando o meu filho, né, sábado. Meu filho estava bebendo numa choperia e ele perguntou do meu filho como era que ele tinha feito, se tinha GPS. Além da moto, os bandidos levaram também a bolsa da mãe de Tales. O pai e o filho pensaram que ela estava sendo sequestrada. Por isso, os dois perseguiram os bandidos. Quando eu abri a janela, já foram os tiros. Quatro tiros. Papai. Saiu, pegaram os quatro, subiram na moto e saíram. Entendeu? Aí, eu só vi quando o pai dele já veio lá de trás do quintal, gritando, mataram meu filho, mataram meu filho. Desesperado. Pegou o carro dele e foi buscar alguém para juntar ele lá de trás, né? Tales foi atingido com três tiros nas costas. A perseguição terminou nesta rua, quando os homens atiraram contra pai e filho. Seu Sidney, para tentar fugir dos bandidos, ele pulou este portão, que dá acesso a um quintal de uma casa. Mas Tales não conseguiu. Ele foi atingido pelos bandidos e morreu aqui no local. A polícia investiga o caso. O governador interino, Davi Almeida, anunciou agora à tarde que não vai apoiar ninguém neste segundo turno. Quem acompanhou e tem os detalhes é o repórter Alisson Mota. Olá, Marcela. Foram pelo menos 40 minutos de coletiva. Na oportunidade, o governador interino do Amazonas, Davi Almeida, falou sobre vários pontos relacionados ao seu mandato. Ele destacou que gostaria muito de ter sido candidato nessas eleições suplementares de 2017, mas foi impedido. Segundo ele, o motivo são rivais políticos que querem torná-lo inelegível. Ele falou também sobre o apoio à candidata Rebeca Garcia e, por fim, falou sobre o segundo turno das eleições suplementares e disse que não apoiaria nenhum dos dois candidatos. Veja o que ele disse. O povo está cansado. Os caras passaram... Prestem atenção no que nós temos aí. Os caras passaram a vida deles brigando. Ou vocês têm dúvida de que eles se odeiam, os que estão juntos hoje? Passaram a vida falando mal um do outro, mas se unem em função das conveniências. Vocês não deixam uma liderança nova surgir, sufocam, sufocam. Eles fazem a chamada cooptação e todos aqueles que foram cooptados sucumbiram. Pois é, o governador falou também sobre as constantes trocas de farpas com o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, e disse que amanhã fará uma série de anúncios que vão beneficiar todo o estado do Amazonas. Alisson Mota, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Alisson. E agora a gente vai continuar falando de eleição, mas vamos ao vivo à sede do TRE aqui no Aleixo, Zona Centro-Sul, onde está o repórter Fred Rocha. Boa noite, Fred. Como é que fica quem não votou no primeiro turno? Vai poder votar dia 27? Muito boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Olha, a sua pergunta é muito pertinente, isso porque mais de 500 mil eleitores faltaram às urnas no primeiro turno das eleições suplementares aqui no estado do Amazonas. E para esclarecer esta situação, nós vamos conversar agora com o Valdinei Siqueira, que é secretário do Judiciário e também diretor em exercício do TRE. Muito boa noite. Quem não votou no primeiro turno vai poder votar normalmente no segundo turno? Vai poder votar e deve votar. Ainda que as pessoas deixaram de comparecer às urnas, elas estão sendo chamadas agora a exercitar a sua cidadania no segundo turno. Agora nós temos uma mudança, por exemplo, porque existe uma resolução do TRE para este segundo turno, para as eleições suplementares. Nas eleições anteriores, quem não votava tinha 60 dias para justificar. Dessa vez muda, 30 dias é o período. Exatamente, o prazo foi reduzido para 30 dias. Portanto, quem não votou no primeiro turno tem 30 dias para justificar seu voto. E quem, porventura, deixar ou não puder votar agora no segundo turno, também terá 30 dias para justificar e regularizar a sua situação junto à justiça eleitoral. Em relação rapidinho à propaganda eleitoral, começa quando, vai até quando? A propaganda eleitoral no rádio, na TV, começa neste sábado e vai até o sábado que antecede a eleição, dia 26 de agora de agosto. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Só ressaltando, diferente do primeiro turno, quando a propaganda eleitoral era dia de terça, quinta e sábado, agora a gente vai ter a propaganda eleitoral todos os dias, na verdade, de segunda a sábado, 10 minutos no horário do almoço e 10 minutos mais tarde. Só uma última pergunta, você sabe em relação à data da diplomação, alguma coisa? Já se tem sobre isso? Nós estamos previstos para fazer a diplomação no dia 6 de outubro. E se tudo transcorrer bem, né? Depende do julgamento, do desembargo de declaração pelo TSE. Eu creio que o TSE fará isso a tempo. E se tudo correr bem, dia 6 de outubro, estaremos diplomando o candidato eleito, o governador eleito. Pode haver alguma antecipação em relação a esse dia? Pode, pode se esse candidato eleito prestar suas contas a tempo. Essas contas precisam ser julgadas três dias antes da diplomação. Ok, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Esse é um pedido dos dois candidatos. Os dois estão pedindo que seja antecipado, já que foi tudo muito acelerado nessa eleição, para que seja antecipada também a diplomação. A seguir, os atletas mirins que se destacam no esporte. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto